e aí e aí a galera que assistiu melhor que tal bom hoje eu vim gravar o vídeo sobre como baixar é vídeos e fotos do facebook eu já tô aqui com os vídeos abertos o meu facebook e eu vou clicar aqui no vídeo desses três pontinhos que tem acima aqui ó esses três pontinhos eu clico nesses três pontinhos ao de isso aqui ó copiar link link é o copo do link é pronto já estava copiado eu só vim aqui no snap tube aí eu venho aqui ó buscar no youtube e aí logo em seguida já vai ter aqui ó facebook você clica aqui no facebook ou se você preferir você pode só botar o link aqui ó é só botar o link que você copiou que já vai dar no facebook agora aguarde carregar que minha internet está um pouco lenta e é só como carregar o voto aqui pra vocês então galera é já vai tá aqui ó pra você baixar você fica aqui em download aí você vai esperar carregar um pouquinho logo em seguida vai abrir essa página aí você clica em vídeo como você quer baixar o vídeo né é só você clicar no vídeo que vai começar a baixar do facebook e é isso então galera até o próximo vídeo é nós fui